Música 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 É, já começa a rebibóquim Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Sai bem? Calma aí que agora não tem lugar aqui não, moço. Desce aí, ó. Hã? Desce aí, ó. Desce aí, ó. Vamos lá. Hum! Ah, não vi? Não vi, rapaz! Pode ser! Pode ser, rapaz! Não vai não, Leonis! De boa! Não vi, rapaz! 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem raiz, hein? Vamos lá. Liso. É nada. Dá um peido aqui sem correr. Raizinha legal, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o rasteiro ainda nele. Filmou? Vai, Marco. Tá regando? Não aguenta? É alérgico. Agora não. Esperou o truqueiro chegar aqui, ó. É alérgico. É alérgico. É alérgico. É alérgico. É alérgico. É alérgico. E aí, primeiro, vai lá. Perdeu, perdeu. Vamos lá. Vai, bigorna! Ó o bitrem! Bitrem! Beep! 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 Puta porra, velho! Que é isso que é? 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 É um monte de test, aviado! É um monte de test! 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 Já vem o mesmo que vai ser! Énh! Vá. 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 Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui.